Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sou o professor Marcio e vamos dar início a mais uma aula da Oficina de Recreação Esportiva. Na aula de hoje, vamos trabalhar uma brincadeirinha lúdica, explorar um pouquinho nossa coordenação, estimular dentro de casa. Às vezes chove, não dá para mim ir para o quintal brincar, não tenho um amiguinho aqui no momento para brincar junto. E eu vou precisar aqui, pessoal, quatro copinhos de requeijão, daquele normal descartado, e uma tampinha de garrafa. Primeiro exercício, pessoal, vou colocar eles em linha, numa fila assim, com espaço de um para o outro, para a minha mão e minha tampa, para poder passar aqui no meio, está vendo? Está até perto demais aqui. Tato a minha tampinha, coloco o dedo, indicador aqui, dentro da tampinha, o indicador. E vou fazer o caminho, zig-zag, zig-zag, zig-zag. Não posso ajudar com a outra mão, zig-zag, contorna, zig-zag, zig-zag. Vou trocar, vou colocar meu indicador no braço esquerdo. Ó, zig-zag, zig-zag, contorna, zig-zag, zig-zag. Respira, dá uma alinhada nesses copos, ó, que às vezes rela, é normal. Pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, passar para o lado de cá, com um leve toque, com a mão direita, ó. Carrego para o da frente, passo para o de lá, com a esquerda. O que eu tenho que calcular é a força, ó. Se eu bater pouco, ela não passa. E também um pouco a direção, porque se bater no copo vai ficar. Então, tem que bater forte e pegar com a mão do outro lado, para não deixar cair da mesa. Passei, tapa na direita, tá bom? Então, vamos começar, ó, tá aqui alinhado, certinho, meus copos. Vou colocar minha tampinha aqui para o lado direito. Vou preparar, ó, bati, passou. Passa, adianta uma casa, bateu, passou. Adianta uma casa, bateu, passou. Adianta outra, passou. Perfeito, pessoal. Chegou aqui, vai trazer o copo agora, ó. Encostado um no outro, vai encostar, não vai ter mais aquele espaço. Vai encostar. Eu vou pegar o último de lá e vou colocar de boca para cima. Vou colocar minha tampinha aqui. Sem colocar a mão na tampinha. Na tampinha. No copo pode colocar, ó. E também não quero que levante ele da mesa. Ele tem que estar sempre relando na mesa. Eu vou jogar minha tampinha aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Se esse aqui, eu posso movimentar, só que eu não posso tirar da mesa. Eu abaixo esse, ó, ó, para receber. Passei. Pega a tampinha. Passa para o segundo. Mesma coisa. Mesmo exercício. É, frisando, é, lembrando, ó, que eu estou trabalhando o copo com a mão esquerda. Depois eu vou trabalhar com a mão direita, ó. Encostei. Passei. Passei. Adiante. Encostei. Sem tirar da mesa, ó. Passei. Cheguei no último. Encostei. Passei. Muito bem. Mesma coisa, pessoal. Só que agora o copo vai trocar de lado. Vai para o lado de cá, ó. Sem tirar o copo da mesa. Jogo lá dentro. Coloco no próximo. Sem tirar o copo da mesa. Lá dentro. Sem tirar o copo da mesa. Lá dentro. Sem tirar o copo da mesa. Lá dentro. Beleza, pessoal. Facinho, hein? Só que agora eu vou devolver meu copo aqui na fila. Ó. O último, de boca para cima. Eu vou colocar minha tampinha aqui no primeiro. Eu vou poder relar só no copo. Na tampinha não. Passar ela para o próximo. Passar ela para o próximo. Passar ela para o próximo. E, ó. Está cá aqui dentro. Então, está aí, pessoal. Desafiozinho fácil. Sem desculpa. Todo mundo tem os potinhos. Caso uma tampinha de garrafa. Quero ver todo mundo fazendo, curtindo e enviando para os vídeos, para os grupos lá do WhatsApp, um vídeo ou foto da atividade. Combinado? Fiquem bem e até breve.